não é mais obrigado um candidato então agora agora nossa é Eles estão falando querem me favoritear. Vai pra cá. Tem tempo. É o que vai para cá? Como assim? Quem não faz isso? Tem Щ andeEL será 401k. Então fica loud eu 알 spun em não era. A MMI- a MMI- é o que mais investe outro dominante o que é hoje sa o que fica precoce pra próxima Amém. 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 攝 Yousse, por favor. Restai, por favor. A idê meu filho do meu filho do meu filho. Nós temos uma palavra para ele. Nós temos do meu filho do meu filho. Eu sou o dê meu filho. Toes então? Como é que você acha que é? Muito bem Para que você não consiga a mãe Que é esse filho mentora e ele vai fazer um filho Não sei foi esse filho Isso é difícil Ele sabe que ele não pode ser feliz Para que ele não possam fazer Você não precisa fazer de mim Você não precisa ser feliz Ele não pode ser feliz Obveli está naquita Mostraga seja daqui Embora,��iro da classe Ouestis Estas passam naquilכשיו Oeste, offrem? Estava o stuck Estava o caimento Estava o caimento Estava o caimento Estava solendo Mostragam Sempre desde o caimbo quando você te deu para fazê-lo... nos isso foram levadas no cinema porque ela não faz o que eu acho mais quais a gente agora? não faz a gente e as pessoas vão me me alguém não faz a gente não faz a gente você não faz você pode vir a gente vai a gente não faz a gente não faz a gente não faz a gente que ela não faz a gente não faz a gente Morra, oh! Morra, oh! E asco o gente a apetiza, Man, não faz isso, man. Eu não fiz mais terra. Eu não fiz mais terra! 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 Ei! Você não fez nada aqui? Isso é muito mais nada! Amém. cher filmmakers 68 68 69 69 69 60 80 80 Eles vão líderes de comida. Os aplicadores não adivinam, mas não se elepperam longe de mim! Quem choaste e será que se ele for приготовir um abraço entre mim? Quem sentiu eu? Quem encontrar wons?" Vou dar conta de vencedor a azotar. Você teve a convestção. Eu não estava amanhã mais... Ele ganhou sina de vez Danilo. Você togou ela e eu tive o Tios trabalho? Vocês não disseram. Eu venho lá, eu souveni, Que sejam estes adaptados que vinham de paz Mas você nunca mais shall ir? E se vai embora dairy striga unus � diciendo que não crises obrigados Templar Tras pessoas Cump cada mal Briar Difica Tolerá Ah Ah converted Mais Ninguém Não Fui Us Demande Details Não foi, Ele pediu adhaçado Então, vocês estão escrevendo? Nós temos que fazer uma mulher que se está envolvendo... Que se está envolvendo? Vocês não estão vendo... Eles não estão envolvendo a mulher? Eles estão envolvendo a mulher que vivem com muitoistas... Vocês estão envolvendo a mulher que eu deve fazer... Não como é que é a mulher que me faz? Isso não de식ir? Que é a mulher que me faz? Não somos com as mulheres que vivem aqui, não é a mulher que veio aqui? É a mulher que é um homem que me faz... Não é assim que faz uma mulher que não faça... Não precisa de mulher que ela faz... Geico Não é um bocado Não é um bocado Ele épica Não é um bocado Ele vai nos fazer Esses... Ele vai nos pegar O que ela gosta Não é tudo Vamos lá Vamos lá e seu cara dojeu eigentlich ele destrói teme-se push Quando ele fala você quer que seja Vamos lá Zimbrede O que, estaria aqui? Estia aqui embaixo? Onde está você? Você vai ficar com alguém? Quem vai ficar com alguém? Publica mais que você está em casa? Certo! Curso eu fui em casa aqui Não. Tu, tu, tu... Porque aí você usou... Você não conseguiu? Você não conseguiu. Você não conseguiu. Nós nós somos um sustentados. Que você está na minha memória. Que você está na minha memória. Já está lá! Aqui é o mundo que tem osuchen de PREDAR. O que está me ensinando. Olha lá. O que estávamos na minha memória. A gente, ninguém está a longo prazo. Fazemos o mestre para ver. Canto. Está falado. Eu falei. Eu vou cantar. Para não ter sido uma coisa ou não tem aquilo que você pode gastar. Você não vai gastar. E aí? O que você quer dizer? Eu falo ok? Eu falo assim! O melhorar disse? Eu falo isso... Eu não fiz essa coisa. Não é fã? Eu falo assim. Então eu vou me mostrar uma coisa. Vem aqui, mano. Eu falo assim, te killed? Você não faz um, como você fala assim? Eu falo assim. Você não faz nem nada? Eu falo assim. Eu falo assim. Você deve mostrar uma coisa? O que é isso? Deus te abençoe! Amém! 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 Amém!